Olá, os enamorados! A nossa aula de hoje. Bom, esse arcano, a ideia central é que devemos aprender a equilibrar nossa mente consciente e subconsciente de forma que possamos tomar decisões informadas e agir com sabedoria. Esse arcano também pode indicar uma escolha importante que se apresenta a nós, talvez relacionada a um relacionamento amoroso ou uma decisão que afetará nosso desejo. Em qualquer caso, é um chamado a considerar cuidadosamente nossas opções e escolher sabiamente. O arcano dos enamorados ou dos amantes é o sexto arcano maior do tarô e representa escolhas significativas, relações afetivas, uniões e, principalmente, o amor. Essa carta tem como principal símbolo a imagem de um casal, o qual é abençoado por um anjo. Esse arcano é frequentemente associado a questões amorosas, afetivas e românticas, mas seu significado é muito mais amplo do que isso. Ele também pode representar escolhas importantes e decisões que exigem um esforço de discernimento e equilíbrio entre os impulsos do coração e a razão. Portanto, essa carta pede para que a pessoa escolha com sabedoria e reflexão e não apenas siga o seu coração assim sem pensar nas consequências. É a carta do livre arbítrio, gente. Vamos lá aos símbolos aqui. O sol é um símbolo de iluminação e de força única, né? Que se diferencia aí entre os pares opostos. O anjo representa a superconsciência. A autoconsciência é do homem e a subconsciência é a mulher. Complicou? Calma aí. As nuvens, a gente tem vários tipos de desenho de arcano, né? Mas vamos lá. As nuvens simbolizam que a superconsciência está parcialmente oculta para nós, em nosso estágio atual de desenvolvimento. A montanha simboliza a conquista. Eles são de cor roxa ou violeta, né? Que é a representação, a cor de Júpiter. É a representação dos signos da triplicidade do ar. A árvore de doze chamas atrás do homem representa os signos do zodíaco. E atrás da mulher está a árvore do bem e do mal, que tem cinco frutos para os cinco sentidos. Além disso, os cinco sentidos são os instrumentos que nos permitem discriminar entre uma coisa e outra. Eu também falo, às vezes eu falo coisas que não tem aqui no desenho, porque eu também uso as referências do tarô do Paul Foster Kayser, tá bom? O número seis lembra as palavras aí, né? Reciprocidade, troca, correlação, resposta, coordenação, cooperação, harmonia, concórdia, equilíbrio, simetria e beleza. O número seis significa reciprocidade, o ato mútuo de dar e receber. É uma relação entre entidades distintas e aparentemente separadas. Ou uma relação entre partes de um organismo ou mecanismo. A reciprocidade é a relação entre as fases autoconsciente e subconsciente, certo? A autoconsciência fornece sugestões ao subconsciente, né? Que elabora e retorna aí os resultados à autoconsciência. Então, aqui no Arcano 6, a relação entre a supraconsciência e a personalidade humana é de reciprocidade. Quando essa última é considerada como uma combinação aí da autoconsciência e da subconsciência, certo? Lembre-se que o subconsciente é a totalidade da atividade, da força vital, abaixo do nível da autoconsciência. Então, não é o eu. O verdadeiro eu idêntico é a supraconsciência, né? Complicou, gente? Calma aí, porque a gente vai descomplicar. De qualquer forma, aqui a gente está falando da autoconsciência, do subconsciente e da superconsciência, certo? Aqui é uma reciprocidade. Número 6. Para mantermos em movimento, na direção correta, devemos empregar a força sintetizadora e atraente do amor e de nossos desejos, das nossas emoções. Eles devem estar sempre enraizados no amor. O amor é sempre uma força unificadora. É por isso que esse Arcano pede que você escolha sempre baseado no amor. Então, no uso terapêutico, é momento de escolher, de desejar, de harmonizar, sempre com amor e não na tentação. Como é livre-arbítrio, a escolha é sua, do consulente, né? Em leituras de questões materiais, significa oportunidade, benefício, caminho aberto, possibilidades de sucesso que somente o consulente pode escolher. No aspecto mental, significa opções, escolhas, indecisões, livre-arbítrio, né? Em leituras de questões sentimentais, significa afeto, amor, forte magnetismo, desejo de experimentar a paixão em profundidade, forte sensualidade. Então, faz pergunta amorosa. Caiu esse Arcano? Nossa, super positivo. No aspecto espiritual, significa forte intuição, mediunidade, busca de novas crenças e filosofias. Bom, como é que a gente vai usar esse Arcano aqui para uso meditativo? Olhar para ele por cinco minutinhos ao dia, né? E absorver aí todo o significado que puder, o que vier à nossa mente. Então, use a sua criatividade para criar uma mensagem especial para a sua própria subconsciência pessoal. Você vai puxar a supra, né? Só que deixe as palavras serem suas, mas a ideia central deve ser que a supraconsciência haja, né? Então, daqui em diante, você vai fazer assim. Quando você for meditar. Daqui em diante, subconsciência, você não poderá mais receber minhas sugestões do nível da minha consciência pessoal. A menos que essas sugestões sejam confirmadas pela supraconsciência. Né? Você está livre dos erros do passado. Deixa vir, né? Lembre-se, entregar, se entregar aí racionalmente a todo domínio pessoal sobre a sua subconsciência. Não é o mesmo que entregar a sua vida pessoal os caprichos aí da subconsciência, né? Os resultados da prática podem não aparecer imediatamente. Mas, em longo prazo, você vai encontrar a solução para os seus conflitos que estão na subconsciência, na autoconsciência. Vai ser tudo resolvido. Porque a supraconsciência vai vir. Você encontrará, né? Dia após dia, os maravilhosos benefícios e resultados de uma orientação aqui, super consciente. Isso não significa que você nunca cometerá erros, porque a sua mente consciente, né? Ela é falível. O subconsciente, ele vai esperar uma confirmação da super consciência e ele vai saber quando vai chegar. Tá bom? Esse é o uso meditativo para a gente puxar aquela confirmação da super consciência, super consciência. Certo? Essa nossa aula de hoje significa que a carta do livre-arbítrio, escolhas, escolher sempre com amor e não pela tentação. No geral, essa carta tem um aspecto muito positivo se você souber fazer direitinho as suas escolhas com muito amor. Certo? Gratidão. Tenha um lindo dia. Tchau. Tchau.